Música Olá, está no ar mais um AD Floripa em Rede um canal de comunicação para te deixar atualizado sobre as últimas notícias da Assembleia de Deus em Florianópolis e no último final de semana o coro Vozes de Sião completou as suas festividades em relação aos seus 58 anos Veja os detalhes com Eli Camargo Na sexta-feira dia 23 foi realizado um jantar de confraternização onde os componentes tiveram momentos de comunhão e puderam desfrutar de um delicioso cardápio O ambiente descontraído também serviu para ouvir os membros do grupo e avaliar a apresentação feita no Teatro Álvaro de Carvalho No sábado e no domingo o encerramento das comemorações movimentou o templo-sede da AD Floripa com cultos de muito louvor O coral da Assembleia de Deus de Criciúma foi convidado para participar da festa Os dois corais cantaram juntos ao final do culto O ministro e os desafios dos meios de comunicação Este foi o tema da palestra apresentada pelo pastor Robson Brito no último dia 26 na reunião de obreiros da AD Floripa Pastor Robson Brito é formado em Direito, Teologia e Letras estuda e ensina como a igreja deve lidar com as novas tecnologias e utilizar isso na pregação do Evangelho Segundo ele a missão evangelizadora deixada por Jesus precisa chegar até os confins da terra e para isso é preciso utilizar todas as possibilidades e recursos midiáticos para falar da salvação Nós estamos entrando na casa das pessoas por meio da internet Você pode se mover na missão de Deus, por exemplo na janela 1040 a internet tem sido uma grande ferramenta de Deus para entrar nos países onde nós não podemos entrar O nosso missionário na Índia ele se sente consolado quando ele pode entrar na internet e participar do culto de domingo na nossa igreja de acordo com o fuso horário dele vai ser lá de madrugada e ele se edifica quer dizer, a igreja faz missão através do meio de comunicação A internet tem sido usada para enredar as pessoas no pecado porém o palestrante ressalta que a igreja deve fazer como fez Davi se apropriando da arma do próprio inimigo para derrotá-lo Se nós observarmos a palavra você vai ver que a funda e a pedra foi só para deixar o gigantão tonto e tombar Ele matou o gigante Golias com a espada do próprio Golias A internet vai ser assim para a igreja de Florianópolis Nós vamos derrubar as hostes do diabo com a própria arma que ele está usando O pastor Robson Brito também destaca a necessidade de profissionalizar o uso dos meios de comunicação Se a igreja vai sair para evangelizar nos meios de comunicação, na televisão, no rádio, no teatro não dá para fazer amadorismo Há um momento que tem que profissionalizar Por que que Jesus chamou Mateus? Coletor de impostos Acostumado com faturas, com planilha, com relatório Jesus queria alguém para escrever o evangelho dele Para o povo dele Por que que Jesus chamou Lucas e Paulo chama em atos de apóstolo Ele mesmo escrevendo Porque ele precisava de alguém que tinha o domínio da cultura grega Ele era médico Então há momentos do nosso ministério e chegou esse momento para a Assembleia de Deus, irmãos que nós não podemos mais ficar na ingenuidade Outra importante sugestão apresentada é o envolvimento dos adolescentes e jovens para auxiliarem no trabalho com a tecnologia Se você der um celular na mão de um adolescente Orar com ele, discipular esse adolescente Para ele mandar torpedo avisando das reuniões Pedindo oração para aqueles que estão em luta Dando os avisos Dando os comunicados do pastor e presidente Você está trazendo um menino Para aprender a ser diácono Você está preparando alguém para o ministério Obviamente você vai orar Para perceber qual dos meninos tem essa chamada Esse garoto, essa menina Eles vão ficar muito honrado E vão dizer assim Puxa vida Graças a Deus Alguém lembrou que eu existo nessa igreja Lembrando que o site da AD Floripa E todas as redes sociais Estão à disposição dos setores Departamentos e congregações Você pode utilizar estes meios Para divulgar eventos Mensagens E interagir com a igreja Participe E começa no próximo dia 2, domingo Mais um congresso de missões Seifeiros Missionários Da Última Hora Este ano O evento terá reuniões Em todos os setores Com participação dos missionários Mantidos pela Assembleia de Deus De Florianópolis Será uma semana De conscientização missionária Maravilhosa Que teremos aqui na presença Do Senhor nosso Deus Com a sua benção Com a sua graça Pois missão Está no coração de Deus E precisa estar também No nosso coração Será uma festa maravilhosa Você que deseja se interar Dos dias Dos cultos Aí no seu setor Na igreja mais próxima Da sua casa Você pode acessar Aqui no site mesmo Da Igreja Assembleia de Deus Você estará vendo Aí neste link Que está aparecendo aí na tela Você estará vendo Quais os locais E qual o dia Que o culto Do congresso de missão Estará ocorrendo aí No seu setor E neste sábado Dia 1º A AD Floripa Em seu templo sede Terá mais um culto De Santa Ceia Esteja conosco O AD Floripa Em Rede Desta sexta-feira Fica por aqui Mas não esqueça Compartilhe este programa Com mais alguém Um produto exclusivo Para você internauta Um ótimo final de semana Fiquem todos Na paz Do Senhor Jesus Desta sexta-feira Obrigado.